Se eu tenho um acorde de Dó, maior com sétima maior, a inversão dele vai ser, eu posso botar a terça no baixo, por exemplo, aqui, ou então aqui, um mais complicado, ou então o próprio Misão no baixo, posso colocar o baixo no Sol, na quinta. Posso colocar o baixo também na sétima, no caso do acorde maior com sétima maior, não fica legal, porque a sétima é a nota Si, ela é meio tom para tônica, então não fica tão legal a gente inverter o acorde com sétima maior, botar a sétima maior no baixo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no slide, olha só. O slide, temos aí o Dó com sétima maior, a fundamental é o Dó, para quem não sabe ler partitura, eu vou estar dizendo aqui o nome das notas, o Dó é a tônica, Mi é a terça, Sol é a quinta e o Si é a sétima. E a fundamental é a nota Dó, tanto que a gente vê aqui embaixo, nos acordes aqui, em Lá, em Lá, menor com sétima, a fundamental é a nota Lá, Sol com sétima, a fundamental é a nota Sol. Ou seja, esses acordes, se eu tocar o Lá direitinho, como está aí com o Lá no baixo, ele está no seu estado fundamental. Por quê? Porque a sua nota fundamental está no baixo, o Sol com sétima também. Se eu tocar com a nota Sol no baixo, o acorde está no seu estado fundamental, bem? Obrigado.